O vídeo de hoje, pessoal, é uma continuação especial de algo que eu já mostrei por aqui antes, a Fazenda Santo André, em Campinas. Talvez muitos de vocês já assistiram a esse vídeo, né? Mas tem um detalhe especial que é um bônus. Se você é um admirador de mobília de época, de móveis, com certeza se apaixonou nessa fazenda. E tiveram mais de mil itens que foram selecionados de forma exclusiva pra venda presencialmente na fazenda este final de semana. Então, de quebra, você vai conhecer essa propriedade e ainda por cima poder adquirir a tua mobília, a tua peça, muitos e muitos, muitos itens. Mas acompanha o vídeo na íntegra aí que eu vou colocar pra vocês. Maiores detalhes na descrição aqui do vídeo. Se liga só na quantidade e na beleza dessas peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Se liga só na quantidade e na beleza das peças. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto